Classificados, torcedor, classificados. Eu falei que dava. Se você ver o vídeo de ontem, você vai ver que o ponto fraco que eu alertei ali nas costas do Rafinha, nas costas do coxa branca Rafinha, seria um caminho pro gol classificados. E o vídeo de hoje é pra falar que essa classificação foi dentro do Maracanã, né? Parece que o Atlético só jogava bem dentro de casa. Não entendi muito bem o que aconteceu ontem no Maracanã, não. E eu tô gravando hoje com esse adredom na perna porque tá um frio desgraçado no Rio de Janeiro, mas também é pra provar. Óbvio que todo mundo que tem uma casa se sente melhor em casa. Mas isso não significa que não se sinta bem fora. E ontem, a maior torcida do mundo, os 70 mil torcedores, o tanto de dinheiro investido que tava em campo, percebeu que o Atlético, esse time que se sente tão bem em casa, também sabe jogar fora e sabe jogar muito bem. Tchau, tchau. Então, rapaziada, hoje foi um tema que eu entendi que era necessário depois de uma grandíssima classificação fora de casa. Não dá pra mídia bater apenas nisso quando se fala de Atlético-Aranense. Não dá pra resumir um trabalho que vem sendo feito de maneira espetacular apenas no fator casa. O que é muito importante também. Mas vocês vão ver aqui embaixo times também no Campeonato Brasileiro que são inconstantes, ganham muito fora de casa e não repetem a boa campanha fora. Então, é um fato. Quem tem casa costuma jogar melhor em casa. Mas isso só é falado pelo Atlético-Aranense. Eu trouxe alguns dados que eu pesquisei desde que o Campeonato Brasileiro tinha 20 clubes. Que isso aconteceu em 2005. Então, pra você ver como não é um fator exclusivo jogar melhor em casa do que fora. É quase uma regra simples. Mas a questão é tem gente que não tem casa e não sabe disso. Por exemplo, São Paulo, Santos e Grêmio já foram os segundos piores visitantes de campeonatos. Então, eles já foram vice-lanternas no quesito visitante ao longo desses 14 anos de Campeonato Brasileiro com 20 clubes. O Botafogo já foi lanterna. Em 2014, o Botafogo foi o pior visitante. E o nego falava que o Botafogo dependia. Na época não tinha nem o Tom Santos, mas dependia do Maracanã, dependia de Volta Redonda pra Pontar. Não falava. Em 2011 e 2008, quando não tinha grama sintética, o Atlético-Aranense também teve a pior campanha como visitante. Mas, sué, a responsabilidade não era da grama sintética e blá, 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 blá. Só em 2016, que acho que foi o início da grama sintética, que esse estigma ficou marcado com o Atlético. Mas, em outros dois anos, o Atlético foi muito bem em casa e foi muito mal fora. Só que, é mais fácil você explicar sendo, reduzindo, apenas um ano, não buscando histórico. Então, o que eu bato na tecla é, o Atlético costuma ser mais forte em casa, o Atlético costuma ser mais fraco fora, isso depende muito da força da casa do Atlético. O Atlético é muito forte em casa, o Atlético tem uma força exuberante em casa, como se tem em vários lugares do mundo. Tem times que jogam melhor fora, mas tem times, a maioria dos times joga melhor em casa. E o fator casa é muito importante pra conquistar títulos, pra conquistar vitórias. reduzir isso a algo burocrático, algo que não deveria ser proibido, é muito patético. É muito patético da grande mídia que realmente cobre o eixo Rio-São Paulo. Hoje eu posso falar, eu era basicamente obrigado a só falar dos times do eixo, quando trabalhava em grandes veículos, quando trabalhava no esporte interativo. E hoje, trabalhando de maneira independente, o pessoal do lance me dá uma liberdade maior, mas hoje trabalhando de maneira independente, eu tenho a liberdade de produzir esse conteúdo pro clube que eu quiser. Então, eu não via jogos do Atlético como eu vejo hoje, eu não consumia material do Atlético como eu consumia hoje, porque eu não precisava produzir. E isso acontece com os principais comentaristas do Brasil. E pra terminar, eu vou botar até uma matéria aqui do lado da época, que o Grêmio de 2009 foi vice-líder fora de casa, foi o vice-pior fora de casa, foi o segundo pior visitante, e foi o líder em casa. Foi um ano que o Grêmio se frustrou, começou bem, não conseguiu chegar, e não se falava que o Grêmio dependia do Olímpico, não se falava que o Grêmio dependia da grama do Olímpico. É um fato que em casa se joga melhor. Eu tô repetindo isso pra tentar mostrar. Trouxe fatos, trouxe estatísticas, porque isso não é algo reduzido ao Atlético. Então, é natural, outros clubes que têm seus estádios, que têm sua casa, que são fortes em sua casa, jogarem melhor nela. Então, esses são os critérios, esse é o nosso primeiro critério. A gente vai pro segundo agora, que eu acho que vai precisar de um tempinho, pra ler tantas vitórias iradas que aconteceram com o Atlético Paranense fora de casa, só que, na época da, na famosa era da grama sintética. Mas seus vitórias foram fora de casa, contra os grandes times do futebol brasileiro. Agora eu vou ler alguns resultados recentes, desde 2016, quando implantaram a, a grama sintética, na Baixada, alguns resultados recentes do Atlético fora de casa. Aí você me diz se isso é de um time que sabe, ou não sabe, jogar fora de casa. Ganhou fora do Grêmio na Copa do Brasil de 2016, e acabou eliminado nos pênaltis. Ganhou de 3x0 do Cruzeiro no Mineirão, no Brasileirão de 2016. Ganhou de São Paulo, no Morumbi, no Brasileirão de 2016. Ganhou de Palmeiras, no Alias. Ganhou de Botafogo, no Newton Santos. Ganhou de Atlético, no Independência, isso tudo no Brasileirão de 2017. Ganhou de Universidade Católica, em São Lourenço, na Libertadores de 2017. Agora vamos para 2018, onde goleou o Penharão fora de casa. Goleou um time fortíssimo, que esse Flamengo aí, rico, milionário, empatou fora de casa. Então, o Atlético conseguiu foi lá, e meter um 4x1 na Sul-Americana de 2018. Ganhou do Bahia na Fortinova também. Ganhou do Fluminense no Maracanã. Ganhou do Flamengo no Maracanã. Então, essa lista, tem time enorme aí que não consegue essa lista, de tantas vitórias difíceis, fora de casa. Ganhando o Atlético no Independência, ganhando o Palmeiras no Allianz, gente, precisa aprovar mais o quê? Precisa, sei lá, ganhar só jogos fora de casa, é isso? Mas, é difícil você entender o que o Atlético faz no mercado. De buscar novas peças, de buscar jogadores jovens ao longo, ter um bom mapa de mercado. É difícil você entender que você pode perder um Everton, mas tem um Santos, esperando ali a oportunidade dele, que você pode perder um Lodge, mas o Março Azevedo vai entrar muito bem, que o time se programa para perdas. É difícil você entender organização financeira, que apesar do estádio dar uma atrapalhada, a reforma do estádio, o clube não traz o salário, o clube não deve aos seus jogadores e funcionários. Então, esses resultados aqui falam por si só. O Atlético é muito forte fora de casa também. É tão forte quanto em casa? Não. Mas ninguém é. Eu quero que você me prove um time que joga melhor fora de casa do que em casa. E se você provar, esse time também não vai ter um certo equilíbrio. Então, o que o Atlético precisa procurar é equilíbrio. Mas se o Atlético depende da grama sintética, não. O Atlético apresenta o mesmo futebol ofensivo, o Atlético apresenta as mesmas características de ir para cima para o adversário também fora de casa. E quando não apresenta, se fode. Em casa ou fora. Então, o que eu falo é, esses resultados falam por si só. Não é só o Atlético que apresenta essa falta de equilíbrio, esse caseirismo mais exacerbado. Já mostrei em outros clubes, já mostrei historicamente outras estatísticas. Só que é só contato. o Atlético que se reduzem a grama. Não é uma característica de jogo, não é um trabalho foda que o Thiago Nunes vem fazendo. Então, eu fui atrás, pesquisei, e... Torcedor, você lembra como o Atlético era antes da Arena da Baixada? Tu lembra como a mudança que teve? Esse é o próximo ponto, porque a Arena da Baixada, essa mesma arena com grama sintética ou sem grama sintética, mudou o patamar do Atlético no futebol brasileiro. A gente vai ver isso agora. E para finalizar, acho que é nítido para todo torcedor atleticano como o surgimento da Arena da Baixada, o fato de ter um estádio que foi se modernizando ao longo do tempo, mas sempre esteve entre... não sei se um dos melhores do Brasil, mas sempre teve... foi aconchegante para o time, apresentava certa modernidade, apresentava certa organização em todos os momentos da história como esse estádio mudou o patamar nacionalmente do Atlético. Foi campeão brasileiro, foi campeão sul-americano, chegou numa final de libertadores que foi impedido de jogar lá, que talvez se o Atlético jogasse na Arena da Baixada, o desfecho daquela final de 2005 não teria sido o mesmo. Mas acontece o que pode dizer hoje. É um estádio que já recebeu em eventos, já recebeu Copa do Mundo, é um estádio de primeiro mundo. Só que você... quem argumenta sobre o fato do Atlético só jogar bem em casa são os mesmos caras que descontextualizam a importância de um estádio. Os mesmos caras que acham normal um time com poderio financeiro, por exemplo, que o Flamengo tem, não ter estádio e não sabe o ganho técnico que isso dá. Se Arena da Baixada não existisse, talvez não existisse Alex Mineiro, talvez não existisse a campanha de 2005, talvez não existisse a campanha de 2018. Então, é um ganho técnico bizarro. A Arena Baixada é um dos grandes responsáveis por ter posto o Atlético Paranense entre os principais clubes do Brasil. Essa questão de grande, pequeno, é muito relativo. Mas, existem clubes grandes na sua região, mas o Atlético hoje não é só grande, está entre os principais clubes do Brasil. e se duvidar, se continuar nessa pegada, vai ser um dos principais clubes da América. Porque hoje River Plate, hoje Boca Juniors, chegam na Arena da Baixada e não vão ser bem recebidos, não. Vão tremer, vão pegar um time que joga para cima, vão pegar um time que joga para frente e vão ter muita, muita, muita dificuldade. Então, o recado que eu tenho hoje para a torcida Atrás de Paranense é, não acreditem no que o resto da mídia fala. Não acreditem no que as pessoas que não veem o jogo do seu time falam. Até um apelo, assim, a mídia independente está se tornando cada vez mais forte na questão do esporte no Brasil. Os grandes proprietários dos maiores veículos transformaram o futebol em entretenimento, o futebol é ciência, o futebol é estudo, o futebol você entende, não só palpita. Então, eu não sou atleticano de coração, tenho outro time, mas com tudo isso que está acontecendo na minha vida, o foco que eu venho dando no canal para o Atlético vem conquistando muito carinho. O fato de eu ter acertado como sairia o gol do Atlético ontem foi uma alegria que poucas vezes eu tive na minha carreira e na minha carreira apesar de ser pouco tempo eu já tenho dois prêmios, eu já cobri final de Liga dos Campeões, eu já cobri final de Copa do Brasil, já cobri final de Copa do Nordeste, enfim, já cobri final de Copa América, então eu tenho uma certa bagagem apesar da pouca idade, mas a alegria ontem que eu tive ao ver que o gol saiu de uma pedra encantada por mim foi única. Então o que eu falo, deem moral para mim de independente, não é só aqui o pessoal do Threads, o pessoal do Future que é muito bom também, então é o que eu falo, tem gente que está estudando seu clube, tem gente que está tentando entender a história do seu clube, e os ignorantes que falam que o Atlético precisa, depende de um gramado sintético, não sabe o movimento de crescimento único, nenhum time no Brasil tem esse movimento tão espontâneo, que o que acontece na Arena Baixada, o que acontece com a transparência, é um movimento espontâneo para um crescimento que poucos times conseguem, tem time que demorou 60, 70, 80 anos de história para ter os mesmos frutos que o Atlético tem, então o que eu falo para vocês é, o Atlético vai entrar em fase de crescimento maior com o mercado europeu depois da venda do Lodge, o Atlético está disputando as principais competições do Brasil, e o Atlético está muito forte, então tem muita gente preocupada com o furacão, beleza? Fico muito feliz de fazer esse vídeo, fico muito feliz com a classificação, eu vou terminar na maneira de 100, tamo junto, é nóis!